Justiça do Distrito Federal condena a Rackner a pagar R$ 648 mil de indenização ao Banco do Brasil após golpe. Nicolás Noel Baltebelia, Belo, retirou o dinheiro de duas contas bancárias de 2020. Sentença também prevê a pena de cinco anos e seis meses de prisão. Defeia diz que vai recorrer. A Justiça do Distrito Federal condenou o Rackner, Nicolás Noel Baltebelia, a pagar uma indenização de R$ 648 mil ao Banco do Brasil. Segundo a sentença, ele furtou o dinheiro, o mesmo valor de duas contas bancárias da instituição, em um ataque em 2020. A decisão do juiz Aymar Neres de Martins ainda prevê pena de reclusão de cinco anos e seis meses em regime inicial semiaberto. O advogado Nicolás, Fábio Henrique Pinheiro Pereira, disse que a condição por ressarcimento foi fora os padrões e que vai recorrer da decisão. Não conseguimos identificar a suposta organização criminosa, afirmou. Na denúncia, o Ministério Público do Distrito Federal pediu a reparação dos danos causados ao Banco do Brasil porque, na época, o banco assumiu o prejuízo e ressarceu as duas vítimas do golpe aplicado por Nicolás. Na decisão, o juiz diz que, se tratando de uma instituição de capital mista, verifica-se que o prejuízo foi suportado tanto pela União, ou seja, prejuízo público quanto pelos acionistas. De mais a mais, tais condutas acabaram por encarcerar o preço dos serviços bancários causando prejuízo social relevante. Relembra o caso. Nicolás foi preso por investigadores da Delegacia Especial de Repressão aos Crimes Semanéticos de RCC do Distrito Federal em agosto do ano passado, onde ele foi encontrado em Santa Catarina. Segundo a polícia civil, as duas vítimas receberam por meio de SMS um link que direcionou para a página falsa do Banco do Brasil, em seguida recebendo mensagem de WhatsApp em nome da instituição financeira e foram induzidas a repassarem ao suspeito um QR Code que permitiu o acesso às contas bancárias dela. Depois das informações das vítimas, o hacker reabilitou um aplicativo bancário de celular no nome deles e realizou transferências bancárias para as contas de correntistas de outros estados. Além disso, usou o dinheiro para pagar impostos. Não é bom, pessoal? Se uma pessoa aplicar um golpe em você, vai ter que pagar a indenização. Se uma pessoa te sacanear e te der prejuízo financeiro, vai ter que pagar a indenização. Se uma empresa sem vergonha tirar empréstimo em seu nome sem sua autorização, a empresa vai ter que pagar a indenização. Se uma financiadora ou uma empresa de empréstimo fazer empréstimo em seu nome sem sua autorização, vai ter que pagar a indenização. Será muito bom se o que eu disse for verdade. E eu espero que realmente seja verdade. Porque sem vergonha, safados, que dão prejuízos financeiros, tem mais é que se lascar. Quantas pessoas inocentes e de bom coração lhes prejudicam? Ráquines, golpistas, tem que se lascar mesmo. Tem que pagar a indenização. Como nessa reportagem aqui da Rede Globo, em que o Ráquines foi condenado a pagar 648 mil de indenização ao Banco do Brasil. Que está aqui abaixo desse vídeo, que está aqui abaixo desse vídeo, na descrição desse vídeo, a reportagem. Tem esses pessoal, Ráquines, golpista. Impulha safada que tira empréstimo no nome dos idosos sem autorização dos idosos. Essa gente tem que se lascar mesmo. Tem que pagar a indenização para suas vítimas. Só que eu espero que o pagamento de indenização não seja só para empresas grandes, como Banco do Brasil, Caixa, Itaú e outros. Não, eu também espero que as vítimas pequenas da ralé mesmo, aquele pobre que mora lá na favera, também receba a indenização. E que o Ráquines, golpista, ou seja lá o que for, seja obrigado a pagar a indenização para aquela vítima da favela, aquela vítima da ralé, aquela vítima que é auxiliar de serviços gerais, aquela vítima que recebe um salário mínimo por mês. Eu espero que elas também recebam indenização contra as agentes safadas e sem vergonha, como Ráquines, golpistas, empresas sem vergonhas que tiram um empréstimo sem autorização. E não só para empresas grandes. Eu espero. Ainda não. Ainda não. Ainda não.